O que que eu faço da minha vida agora? Ah! Eu sei que eu tô gravando, né? Faço minhas entradas meio chatas, né? Tô pensando em fazer umas entradas melhor. Sabe que hoje a gente... Que jogo a gente jogou hoje? Exatamente. Gente, a gente não vai jogar nem All Stars, nem Bugabot, nem... Adopt Me. A gente não vai jogar fria de mim nenhum, né? Sabe o que a gente vai fazer? Eu comprei... O treco de muitos subúrbios que eu tava juntando. E eu comprei o cavaleiro sem cabute. Eu tinha até equipado, mas tá bugado. E sempre vai tá bugado. O que eu disse é mentira. Eu não vi um Roblox pra comprar isso, não. Sabe o que eu comprei, gente? Nada. De gracitas. Eu só vi aqui na página do Roblox, daí ele tem um treco e ficou assim. Eu não sei, mas assim, gente, a gente vai jogar esse jogo aqui, deixa eu mostrar. Vamos aí, deixa eu carregar agora só aqui. Pronto, aqui, ó. Sabe o que a gente vai jogar? Hein? Sabe o que a gente vai jogar, hein? Você deve saber muito bem, né? Muito, né? Muito, né? Muito bem que a gente vai jogar, né? Nós vamos jogar, ó. Primeira nota é o nome desses aqui, ó. Creator Challenge. Aí você pesquisa aqui, faz todos os challenges que eu pego pedir, porque você vai ganhar o item grátis. Tá. Agora, bora entrar no terceiro jogo aqui. Pup não. E é esse jogo que eu quero entrar. Gente, meu Deus, não tô achando jogo, velho. Não tô achando jogo. Se é que era diabo, não é impossível passar esse óbvio, porque só dá pra passar com um amigo, mas beijo. Assim, ó. O que é o tema do nosso vídeo de hoje? O que aconteceu agora? Não foi o WhatsApp, isso eu sei. Mas, o que aconteceu agora? Eu, sinceramente, não sei. Achei! Consegui achar! Modern Mystery 2, velho. A gente vai jogar Modern Mystery 2. Jogo muito bom, velho. Vocês vão ver como é que ficou o Cavaleiro sem cabeça de graça. Ficou muito top. Você consegue também botar um monte de coisas. Só... O personagem tá daquele jeito, mas vocês vão ver como é que eu estou bonzinho. Meu personagem... Tem muita gente usando essa técnica do Roblox, então se você ainda não usou, usa aí que essa técnica vai ficar muito top. É todo mundo sem cabeça, velho. É totalmente sem cabeça. A cabeça transparente. É... Transparente. É... Começa fazendo assim, a introdução já começando o vídeo. O que tá acontecendo? Que lindo. Brr... Deixa eu até tirar o som do jogo pra não ter depois... Depois dá ruim. Pronto, agora sim. Se você não é herói, nem dá pra ver. Oxê! Por quê? Bugado. Oh gente É o que? O que que aconteceu agora minha gente do céu? O que que aconteceu? É, não sei o que aconteceu não Minha cabeça tacou a cabeça Ah não, ah foi chatice Deixa eu consertar isso Vou deixar até gravando Aqui ó gente, deixa eu até mostrar Vocês vêm aqui, clica com o botão esquerdo No Roblox Clica em Abrir o local do arquivo Depois Conteúte Avatar Clica aqui Uma vez, shift Cadê? E clica em delete Aí eu clico aqui E pronto Já tá aqui Aí já tá pronto Bora voltar aqui Bora reiniciar o Roblox aqui Pra ter certeza né Pronto, agora sim Bora lá Vai ficar muito top velho Vocês viram como é que faz né Então agora façam com você que é muito fácil Não se esqueça de deixar os polegares para cima Meu Deus, é uma piranha que morreu aqui Nossa Puxa 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 Meu nome é Jackson Meu nome é Jackson Meu nome é Jackson Olha Tem o Jackson Só porque eu falei Jackson Parece o Jackson Aqui no treco Ó Ó Pã Pã Viu como é legal esse truque Então quando você sempre entrar no Roblox faz isso porque é o que eu descobri Ah tá É porque esse computador que eu gravo não salva isso Ah Entendi Então não precisa fazer isso se não tiver esse bug Porque esse aqui é muito legal Gostaram? Deixa nos comentários que esse bug é excelente Depois eu digo pra Léo que ele vai ficar pedindo Me dá Me dá Por favor Aí vai dizer assim É muito complicado pra você Se você fazer isso você precisa vir pra minha casa Ah tá bom Aí vai começar a brilhar Ele é meio irritantezinho mesmo Mas a vida dele né Ele faz o que quer Aí eu não posso impedir né Ele é meio irritante Ele é meio irritante Ah O bug O bug está muito ela sem cabeça Caralho ele está me usou a técnica Aí todo mundo que ainda não conhece esse truque Acha que todo mundo ganhou o Robux infinito E aquela pessoa não tem Do nada Eu quero aqui Auxi X dei Bora Oba Fiquei mais invisível ainda Que estranho Deixa eu apertar aqui pra ninguém atrapalhar Pronto Olha ninguém está atrapalhando Espera aí menina que eu faço isso Seu Tokugawa Tokugawa Iaiasu Eu também não Por que todo mundo está sem cabeça? Olha pra isso Papai noel também está sem cabeça Esse cara aqui também está sem cabeça Esse brolho Está todo mundo sem cabeça A maioria não conhece ainda esse bug Mas eu entrei e eu sabe Que todo mundo conhecia esse bug E esse foi o vídeo de hoje Brincadeira Rapaz Deixa eu sair do jogo Que esse não é o assunto do vídeo de hoje Exato Vocês ouviram direitinho né O assunto do vídeo de hoje É isso aqui O assunto do vídeo de hoje Exato Exato Isso aí Tá vendo que é o assunto do vídeo de hoje Isso aí eu já fui Já fui em vários tá Consumir uma garrafa de protetor solar Queimar Eu escolhi Consumir uma garrafa de protetor solar Que era só você não tomar Entendeu Muito fácil Isso aí É Chatinho mesmo É Chato Ah tá Meu Overbood Overbood Olha Olha o cara fez a skin Do que lua Sem cabeça Olha Jogar Roblox Jogar Minecraft Tô fora Meu irmão Porque se eu ficar ali Eu vou ganhar um personagem Mal chato Jogar Minecraft é chato Eu odeio jogar Minecraft Por isso que não vai ter nunca Nesse canal Mesmo se vocês implorarem Não vai ter Eu sou o melhor youtuber do mundo Por isso que não vai ter Sabe por que eu sou a melhor youtuber do mundo Porque todos os youtubers Fazer isso Tá até demordo Meu Eu sou o Overbood Ser Patrick Ser Bob Esponja Rapaz Peguei vocês Lembrei Lutar e espadas I am the dungeon I am the dungeon Aqui Like I am a like and Like and Like and E eu tenho uma espada Muito legal I am a drugson Agora tem aquilo Parkour Eu odeio parkour Óbvio Qualquer coisa De parkour Eu odeio É uma rodada Em 3, 2, 1 Ser grande Mais lento Ser pequeno Mais rápido Ser grande Mais lento Sabe por que gente Porque eu tô com Overbood E eu vou ficar mais Ah não Velho Ah não Tá de brincadeira Comigo Eu tô muito Grande Meu Deus do céu Eu quero ser pequeno Porque pelo menos Eu vou ser rápido Velho Que coisa Eba Voltando O nosso Tamino Normal Pruna Be Come Be Trafic licence Não, eu não gosto de nenhum. Tá, porque esse canal é chato, porque... Olha todo mundo que ficou lá. Olha pra essa maluquice. Eu não gosto nem de ser um clone, velho. Eu sou idiota mesmo. Roloxo, espuna, ma, dedo. Tá. Que isso? Que isso, microfone? Oh! É pira. Oi, tubinhos quentes. Eu quero esse aqui, ó. Eu quero esse aqui, ó. Ok. É pina um dia. Lançador de frango de borracha. Ah, então eu não quero, não. Lançador de frango de borracha. Ah, também não tem tempo. 42 horas. Minutos. 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 Por favor, um abraço. Quero que você está fazendo com as nossas vidas. Por que não? Olha, queria ter entrado nesse, velho. Isso é o mais legal. A espada sempre vai ganhar de arma. Ui, ui, eu sou o Vi. Próxima rodada é cinco. Quatro, três, dois, um. Neganiz. Zero. Bebê, Bloxidide. Bebê, Bloxidide. Bloxidide. Não, fica assim, ó. Que assim é legal. Não, gente, eu prefiro Bloxidide. Bloxidide, que eu estou bebendo sabão, velho. Bloxidide. Engraçado que eu tenho um corpo bran, nada a ver. E agora que esse foi o vídeo de hoje, entendeu? Queria que demorasse mais. Você não ia achar que ia fazer um vídeo tão... Trecozinho ruim, como aquele ali, né? Eu sou um youtuberzinho, né? Porque assim... No próximo vídeo eu aviso se vai ter promocode ou não. Ou vai ter... Alguma... Alguma coisa mais legal. Calma aí. Você é um urso polar? Você é um pinguim? Tô fora! Tchau! Se inscreve no canal, ativa o sininho, faz toda a notificação. Porque amanhã vai ter mais vídeo. Ah, tô esquecendo. A live, velho. Tá, então... Ah, a gente tá ainda longe disso. Por isso que eu tô pedindo. Aí eu não peço isso. Pra não irritar vocês tanto. Porque vocês já sabem tudo. E tchau! Tchau! Ah! Aquele vídeo de uma hora que eu fiz... É... São três conteúdos de vez. Tá, então tchau! Aquele vídeo de uma hora que eu fiz...